Ora, boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal para um episódio muito especial aqui de FM12 com o nosso Bleed de Spartans, ok? Temos grandes novidades, podem já ver aqui, estamos em segundo lugar. Estamos em segundo lugar. Uma série de 12 vitórias em 14 jogos permitiu-nos alcançar aqui o segundo lugar na tabela classificativa. Neste momento já vamos com 7 vitórias seguidas. Isto significa 21 pontos consecutivos aqui no campeonato. É algo impensável para uma equipa que está a votar pelo 20º lugar, segundo a imprensa, pela não descida. É impressionante o que conseguimos fazer nesta segunda metade do campeonato. Verdade seja dita, as aquisições que fizemos neste mercado de inverno também ajudaram bastante. Aqui esta série impressionante de jogos. Apesar de nos últimos já termos, em nível exibicional, estarmos mais aquém, mas fomos pragmáticos e conseguimos uma boa reta final. Vamos só mostrar aqui, como é que eu mostro o gráfico? Aqui, o nosso gráfico. Para aí desde a... 38ª jornada que a gente tem estado nos lugares de play-off e conseguimos, nesta última, garantir a nossa presença nos play-offs. Hoje vamos fazer dois jogos, que é os dois jogos de play-off contra o Winkley. Ele terminou em 5º lugar. E vamos ver como é que isto corre. Antes de mais nada, vamos mostrar as estatísticas da equipa. O melhor marcador, Dali Gomes, sem sombra de dúvidas. Logo a seguir, vem o Cristiano com 9 golos. E depois, em termos de assistências, temos o Wayne Phillips, que lesionou-se gravemente aqui há uns tempos. Já não joga há uns bons jogos. Mas continua com 26 assistências. E logo a seguir, temos Dali Gomes e China também, com 8 assistências cada um. China, que também entrou na equipa, para o lugar do Wayne Phillips, e tem feito aqui boas exibições. Hoje vamos ter jogo contra o Winkley, tal como eu já disse, e temos o China lesionado. Ah, pois é. E em Chapor, vamos jogar com quem ali na esquerda? Provavelmente vamos levar o Lozano Calderón. Vai jogar ali a titular. E vamos levar aqui o Lucas para jogo. E aqui a Ahmed já pode jogar. Ele também esteve lesionado nestes últimos jogos. E, de resto, deixem-me ver aqui, de resto, acho que estamos bem, em termos de equipa. Phil Cave está cansado, mas vais ter de te aguentar, amigo. Vais ter de te aguentar, porque hoje temos um jogo importante. Aí, o Nicky Ahmed ainda não está bom, não. Não, espera aí, não vi a condição física dele. E o Danny Gross também está pior. Eu não quero levar o Joe Kendrick, ok? Para mim está fora de questão. Aqui nas reservas, quem é que tem para o lateral direito? Não, não. Vamos manter assim. Danny Gross, vai-te aguentar. Vamos já para o jogo. Seja o que Deus quiser. E o primeiro jogo é fora. Portanto, temos alguma ligeira vantagem por jogar a segunda mão em casa. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Entra-lhe impressionem-me e vamos ver o que é que isto vai dar, pessoal. Eu estou muito satisfeito com o que a equipa conseguiu fazer nesta reta final. Não estava mesmo nada à espera. E vamos ver agora o que é que dá. Agora tenho ambições, obviamente, de subir de divisão. Seria fantástico. Vai, vai, dá-lhe o Gomes! Ui, ui, ui. Ele foi rasteirado ali. Ele foi rasteirado ali. E a bola clássica entrava. Isto, como é que estuma, um árbitro não faz nada. Mas entrávamos logo em grande aqui no jogo. Tsovolos, bater o livre. Cantó! Quem é que vai marcar? É o Hams. Tsovolos. Ali era arrematar de cabeça. Bom, está bem que foi rasteira. Mas pronto, não interessa. Vamos lá. Continuem, continuem! Sempre para cima deles. Ui, agora é uma bola parada do Winkley e Gilpin, ali um bocado à toa, atira a bola para canto. Mas pronto. Conseguimos resolver ao que interessa. Ok, tira a pike. Danny Gross. Isto homem está cansado. Mete para fora. Vamos ter ali um problema nas laterais. Cheira-me. Abalimba recuperou a bola. Phil Cave, Cristiano. Dá-lhe gol, mas vai arrematar. Não! E o Winkley a pôr a bola para fora. Ok. Continuem, continuem. Bem Abalimba a recuperar. Cristiano! Ui, ui! Ui, ui! Ali... A tentar apanhar desprevenido o guarda-redes do Winkley, Cristiano. Ui, 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 ui. Ui, está controlado pelo Gilpin. Ui, ui, ui. Vai lá. Marcar um golinho aqui fora era importante. Eu não sei se aqui os play-offs têm aquela cena dos golos fora. Mas se tiver é bastante bacana. Vai Amed! Gol! Este homem tem marcado muito o golo! Já tem seis golos a contar com este. Este homem tem sido também importante aqui no meio-campo, pessoal. Tem sido muito importante. Danny Groves ali a cruzar. A bola é perdida pelo Winkley e Amed ali a pôr no fundo das redes. Muito bem, muito bem, pessoal. 1 a 0. Um golo fantástico à beira do intervalo. Dá-nos mais moral. Vamos lá. Estou contente. Continuem. São golos. Phil Cave. Gozano Calderon. Dalí Gomes. Dalí Gomes. Muito bem! Que golaço! Que golaço deste homem! 20º golo esta temporada. Que arrancada aqui do Dalí Gomes. Deixou um para trás. Lateralizou praticamente. E ali um remate fantástico. Que fuzilou ao guarda-redes. Muito bem! Muito bem! Dalí Gomes. 2 a 0. Fantástico! Não vacilem! Aí há barra! Há barra! Ai, ai, Guilpin! Ai, ai, Guilpin! Vamos! Tentar marcar mais um. Vai, Lozano Calderon! Cave, Cristiano! Joguem Amede. Vai arrematar? Vai, vai mesmo! Equipa joga com confiança. Pá, estou bastante satisfeito. Memo. Ai, Dalí Gomes. Cristiano. Cristiano vai jogar em Aba Limba. Cristiano, outra vez. Hammer lateraliza para Lozano Calderon. Dalí Gomes. Dalí Gomes recupera! E sofre falta! Penalti! Quem é que vai marcar? Phil Keif a marcar. Vai, Phil! Vai, Phil! Dá-lhe! Mete lá dentro! Entra o golo! É o 3 a 0! É o jogar fora! Muito bem! Muito bem! Tessal-Bolos só joga do lado esquerdo. Vamos pôr o Tessal-Bolos. Ah, não temos que entrar as boas. Cristiano vai sair. Entra o Mário e o Sérgio. Vai entrar o Mohamed. E o Lucas também. Bora! Mas o Lucas desce. Feitas as 3 alterações e bora. Siga. Ainda estava a pensar se tirar a bola o Dalí Gomes ou não. Bora! Danny Groves. Dalí Gomes com a bola. Vai jogar. Vem à Média. A Média. Mete em Lucas! Remata! É assim mesmo, pessoal. É assim mesmo. É partido para cima deles. Que exibição fenomenal aqui do Blitz. Vai, Mohamed. Novamente, Mohamed cruza. Nada. Newton agora vai com a bola. Tentativa de contra-ataque. Mas perdeu muito tempo. Vai, Lucas. Recuperou muito bem. Ali... Acho que foi Danny Groves. Lucas perdeu a bola. Filo cave. Nada. Filo cave novamente. E levas o segundo amarelo que até patinas. Ora. Ora. Última jogada do encontro. Pode ser o golo! É o 3-1. O Winkler ia reduzir. E este golo pode vir a ser importante na segunda mão para eles. Pode vir a ser importante. Ali o Pyke a deixar-se patar todo. Mas pronto. Uma importante vitória aqui na primeira mão. E agora vamos manter aqui a... A toada do jogo na segunda mão. Vamos para lá e até já, pessoal. E aqui estamos nós, pessoal. Para a segunda mão dos play-offs. Contra o Winkler. Desta vez eu jogar em casa. E vamos já partir para cima deles. Escolher aqui a equipa. E ver como é que estão. Aqui é o Tsovoulos. Ainda por cima o Tsovoulos está internacionalizado. Não, cara. Não sei se leva um Melis. Aqui o Carl Jones. É o Melis, claramente. O que é que tu estás a pensar? Ou o Artigo Tundere. Onde estás? Melis. Niki Ahmed já vai jogar. Phil Cave continua cansado. Mas aguenta de filho. E aqui na frente o China já recuperou. Ainda não. Para fogo. Mas temos o Joe Wright a recuperar aqui de lesão. Joe Wright pode vir a ser importante na segunda parte. Vamos tirar o Lucas. A equipa está voa lá assim. Vamos para cima deles. Não mexe muito. É não ser muito. Bora. Vamos. Bora. A gente consegue. Impressionem. Quero uma vitória. E o Winkley vai ter que partir para cima de nós. Quero ter alguma coisa antes deste playoff. Ora. Ems. Dalí Gomes. Dalí Gomes com a bola. Ai. Era bem jogado ali pelo Dalí Gomes. Bora. Bola agora no Ems. Playoff e Gilbine a recuperar. Não percebi aquele cruzamento dos gajos. Ahmed. Mete em Ems. Cristiano. Deu em Dalí Gomes. Que arrancada do homem. Que golo. Este homem é só golaços. Que jogada de Dalí Gomes. Ali a papatuda. Passar pelo meio de dois. E depois a ter fé. A ter fé. E rematou. E Biven também teve um bocado mal. Mas 4-1 na iluminatória. Oh yeah. Bora. Phil Cave. Ali a ponta piar contra o gajo do Winkley. Cristiano. Hamed. Ems. A perder a bola. Depois. Ainda temos a final. Só sobem duas equipas. A equipa que é campeã. Aqui na... Que belo golo do Lausanne de Calderon. Bom cruzamento. E Lausanne de Calderon ali de peixinho. Enfiá-la lá dentro. Estava a dizer. Só sobem duas equipas. A equipa campeã aqui na divisão. E depois a ganhar os play-offs. Portanto ainda temos que ir a uma final. E ganhá-la para subir a Blue Square Premier. Ok. É esse o... O nosso grande objetivo agora. É ganhar essa final. Mas primeiro ainda temos esta semifinal. Apesar de estarmos a ganhar 5-1 na eliminatória. Mas temos que ser profissionais até ao fim. Mas esta cena está a correr bem para caraças. Hamed cruzou. E oi oi. Ali a cabecear ao lado. Estamos bem. Estamos fortíssimos. Fortíssimos. Hamed. Filkev. Lausanne no Calderon. Meteu em Hamed. Dá a liga ao menos. Cristiano. Bem jogado para Ems. Ems ali também é... Com muita confiança a tentar o gol de meia distância. Isso. Muito bem. Estamos a jogar muito bem. A Ems cruza. Cruzou. Cristiano. Há meia volta a fazer um grande gol. Um desce em gol de Cristiano. 3-0. E eu acho que isto está mais que decidido. Como é que está ali o... O outro jogo. Ali faz que se está a ganhar o Orcester. Eu não sei quanto é que ficou a primeira mão. 3-1. Eu não sei o que é que o Guilpin foi fazer. Foi outra vez o mesmo gajo. O MacCowtree. Não sei o que é que o Guilpin voou. Não sei para onde. É a bola. Vem. Pronto. Urso. Vamos. Entravalo. Continua a apcionar. 6-2. Na iluminatória. Até agora repete-se o resultado da primeira mão. Mas ainda há mais 45 minutos. Davison. Bem. Melis. Melis. Eles já estão desesperados. Qualquer coisa vai. Ahmed. Meteu. Em Ahmed. Aba Lima. Cristiano. Fems. Nada. Vamos pôr agora o Rui Pineda para jogar nesta semifinal. O Joe Wright também pode dar aqui uma preminha na esquerda. E vai entrar o Ronaldo. Ronaldo. Boa. Bora lá. Escutamos já as substituições. E estamos resolvidos. Gostava de ver. Quantas pessoas é que estão a assistir a este jogo. Como é que eu saio da vista TV? Não sei. Bem. A gente vê aqui detalhes do jogo. Estão. 2.500 pessoas a ver o jogo. Fantástico. Ah está aqui o saio da vista da TV. É mesmo burro este artigo. Ora. Acaba o jogo. Acaba o jogo. Já não há muito mais a fazer. Repetiu-se o resultado da primeira mão. Olha. Boa. Wright lesionou-se. Regressou de lesão e lesionou-se já. É bem. Obrigado, Inclay. Repetiu-se o resultado da primeira mão. E o Bleach está na final. Ah pois é pessoal. Próximo episódio. Vamos ter a final. Não fica para hoje. O episódio de hoje já está bastante longo. E eu espero que tenham curtido aqui destas meias finais do playoff. Vamos só ver o nosso adversário. É o Halifax. E. Cheira-me que vamos ter aqui. Um jogo muito difícil. O Halifax ficou em terceiro lugar. Portanto. Logo abaixo de nós. Como é que foi aqui os nossos lutados contra eles. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se eu encontro ao Halifax. Empatamos 3 a 3. E. E não sei mais. Empatamos 1 a 1. Portanto tivemos 2 empates nos 2 jogos. Vamos ver como é que corre este final. Espero que tenham gostado deste episódio. E a gente vê-se no próximo. E aí Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL